E aí pessoal, só de boa? Voltando pra casa, olha que esse trem da horinha, nunca tinha visto. E aí, como vão vocês? Como foi o final de semana? Saindo aqui de mais um dia de treino, voltar pra casa. Apesar que tem que passar ali e comprar um Whey. Ou o Whey Protein. Se não, é... Olha o cacete, lava-mópolis não adianta de nada, essa porra. Tava ali treinando com os gordinhos. Ricardo e Rodrigo, gordão. É o Rodrigo, dono lá da CBR 1000, vermelha. Primeiro dia de academias deles. Fizeram só esteira, bike e já tô cansado, é foda. Aí não vai não. Passando aquelas tiazinhas, vem pra academia só pra fazer esteira. Aí é foda, né? Cansado, hein? Hoje foi peitinho. Peitinho já tá dolorido. E valeu aí pros caras que deram aquelas dicas lá de como perder a dorzinha que eu tava. Tava com a dor aqui, né? Na parte do bíceps e pra uma parte aqui aqui do... Não sei lá, cheio do cotovelo, se é a parte da frente. Tá doendo com a porra. Sei que eu não conseguia nem dobrar. Falaram pra tomar umas coisinhas aí, mas não tomei, porque... Porque eu tomei e não deu certo. Eu acho que era só questão de tempo mesmo pra deixar passar. E abraço aí pros motofilmadores. Andy. Pro James. Cara, gente boa pra caramba aí que eu tava conversando com ele. Pro Lucas. Da XRE. Moleque, gente boa pra caramba. O canal dele tá crescendo ali pau a pau comigo. Ele tava falando com ele aí pra marcar um... Dar um rolê aí. Era bom se pudesse, né? Juntar todos esses motofilmadores aí. Fazer um vídeo. Berra. Meu amor. Então, é. Eu tava falando. Juntar esses motofilmadores aí. Fazer um vídeo aí. Já pensou? Cada um gravando do seu lado. Ia ficar um vídeo da hora, eu acho. Vários ângulos. Parecia jogo de futebol. 300 ângulos diferentes. Foda que tem uns que moram longe pra caramba, né? Aí não fica... Difícil pra eles virem aqui. Eu acho que é que eu falei pra eles. Essa moto tá baixa. Da frente. Aí, aí. Cleixo. Salve, salve. Meu primo. Gente boa pra caramba. Aí mesmo. Salve aí pra eles, né? Cláudio, Cleixo. Pro gordinho. Bora, filho. Vai, já tá aí. De nada. Pelo menos agradece. Foda aquele. Você deixa passar e o cara nem agradece. Aí fode, né? Salve, salve aí, Paraisópolis. Cheio de mano aí. Os caras aí embaixo. Atrás aí falando que... Amigão. Nem olha. É. Viu a câmera e pediu desculpa, né? Tô sabendo. Cês viram, né? E se o cara não presta atenção? Cara, dá mal turno, presta atenção. Entra na traseira de um porra desse. Ah, meu Deus. Cara, eu gosto de fazer gato. Custa aí. Meu, várias vezes aqui eu passo aqui. Essa porra tá livre. Eu não faço um gato desse. Eu vou lá na frente, faço o retorno e volto. Não custa o cara fazer isso. Pra evitar um problema. Ainda mais num horário desse. Tem um monte de carro passando. Se foderam. Assim que me bateram ali embaixo. Aí fode. Todo suado. Vixe. O cara do carro aqui do lado se assustou. Eu salvei também pro mano lá do... Eu não sei. Eu sei que ele não vai entender, mas... Custa nada mandar um salve, né? Depois eu falo pra ele que eu mandei um salve no vídeo. O mano lá da Romênia. Pirvulescu. Será que ele entende esse nome? Será que... Ele vai entender que eu tô falando o nome dele? Pirvulescu. Será que fala assim? Enfim. Salve aí pro mano de lá. Cara, a gente boa sempre troca ideia com ele no Facebook. E é isso aí. Eita perigo. Agradecer de novo. Todos os inscritos. E os não inscritos. Também são muitos. Que curtem meus vídeos lá. Assistem. E valeu. Tamo junto. Vamos entrar aqui. Vou passar direto, mas deixa quieto. Tamo quase com 1100 inscritos no canal. E... E é isso aí. O povo gosta da minha risada. Não sei porquê. Mas o que que minha risada tem de diferente? Todo mundo fica comentando da minha risada. Será que ela é tão diferente assim? Será? É nóis. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Bom pessoal, vou desligar aí que o vídeo já tá ficando grande. Se não... Fica pronto só amanhã. Pra passar. Abraço aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.